Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Umbandistas e Bens e Membros. Ramo de Alecrim para transmutar energias negativas. Faça essa receita borrifando alecrim com álcool. É simples e muito eficiente. Coloque 4 ramos de alecrim em uma garrafa de borrifar. Encha com álcool e guarde por 3 dias. Pode borrifar na casa toda, debaixo de camas, colchão, sofá, cortinas, tapetes, limpar a cozinha, borrifar atrás de portas, menos no fogo e nas tomadas de energia elétrica. O alecrim com álcool transmuta energias, limpa, espanta maus espíritos, cria uma camada de proteção energética e desinfeta. O alecrim com álcool.